Aqui nós estamos indo para o mato, para ligar a pé, para apanhar sair eu, meu primo aqui, Rebreno, mais o meu primo aqui, Rivaldo, o primeiro obstáculo para ir para o mato, para apanhar sair. Aê, meu primo, meu primo Rivaldo, meu primo Breno aqui no Motora. Vamos mostrar para vocês como é difícil apanhar o açaí que vocês tomam aí no Rio Grande do Norte. Olha o obstáculo aqui do rio aqui, olha aí. Primeiro obstáculo, tem uma seringueira ali no meio do garapé, olha aí. Não é fácil não, olha lá a seringueira, olha lá atrás, olha. Passamos, vamos para ter mais outro obstáculo aqui na frente aqui. Isso aqui é o tronco do maçaizeiro que virou bem no meio do garapé. É o tronco do maçaizeiro que virou aqui no meio do garapé, olha, saco. Isso porque a tua cama é seca, a cama é grande, a gente nem enxerga esse negócio. Aqui ó, aqui o Motora, pilotando o rabudo, tem mais uns cachorro ali. Esse aqui é o primeiro vídeo que nós vamos fazer, de uma sessão de três vídeos. Esse aqui é o primeiro, beleza? Até daqui a pouco.